De quem é que vai cantar agora, Lígia? Conta pra gente. Beto, quem canta agora é o Daniel Murata, que tá com a cara ótima aqui do meu lado, né, Daniel? Ah, tem que tá, né? Pelo menos um pouquinho tem que tá com a cara boa. E isso aqui? Meu terço, carregou ele desde as primeiras audições. Pra dar sorte. Com certeza. Bom, vai te proteger isso. Daniel, você escolheu a música Você Chegou, do LSGX. Você já cantou essa música pra uma plateia? Não, não. Primeira vez. Pô, e agora a plateia é enorme, né? O Brasil inteiro. Pois é, espero conquistar o coração de todo mundo. E é isso aí, vamos lá. Então solta a vaso, vai pro palco. Meu nome é Daniel Murata, sou cantor, quero seguir essa carreira, ser feliz fazendo o que eu gosto de fazer. Tu é índice, tu é japonês? Japonês. Primeiro teste, Miranda perguntou se eu era japonês, aí eu respondi pra ele que minha mãe era japonesa, meu pai era baiano. Aí nasceu esse projeto. Dedê com shoyu. O apelido só foram aumentando, japonês, black japa. O momento mais difícil pra mim, na minha prova do trio, que tinha um candidato que não sabia a letra da música e não conseguiu decorar. Bolsa que tem paixão. Aí naquele momento eu achei, eu tô indo embora hoje, acabou. Você continua no ídolos. A pior parte de subir o elevador, na hora que abre aquela porta, você vê que ele tá peito e vermelho, os quatro jurados sentados. Aquela cadeirinha na frente, você fala, nossa. Tu acha que tem moral de estar nisso, cara? Não sei, depende de vocês. Eu sim, velho. A gente acha. Espero conquistar vocês, Brasil, que vou cantar com o meu coração. Tem que chegar gigante, né? É o meu papel. Tem que fazer isso. Eu lembro daquela vez que te vi, caminhando o sol e o sol de manhã. Tudo que eu sempre vi estava ali. E você chegou. Você sorriu, mas não deixou. Eu terminar, quis dizer que era você que vim procurar. Leia rosa que comprei. É, te fez parar. Mas só o beijo que eu roubei fez você me olhar. Lembra então daquela vez que te vi, caminhando o sol e o sol de manhã. Tudo que eu sempre quis estava ali. E você chegou. Lembra então daquela vez que te vi, caminhando o sol e o sol e o sol de manhã. Tudo que eu sempre quis estava ali. E você chegou. Você chegou. Estou pensando aqui se eu gostei ou não. Não cheguei a uma conclusão ainda, tá? Eu acho assim, momentos em que você se preocupou mais em dançar do que em cantar. Deu uma vaciladinha ali na afinação e tal. Bom, mas quer saber, cara? Eu gostei. Boa sorte. Obrigado. Eu não gosto muito desses metálicos, às vezes, que você faz na voz em algumas partes da música. Mas preencheu bem aqui o espaço. Cara, eu nunca vi você se apresentando assim. Primeira vez. Foi uma surpresa. E você... Você pediu pra mim pôr mais um assabe. Não sei se você lembra. É mais assabe? Então é isso mesmo. Aê. Boa sorte. Obrigado, Silvio. Gostei. Você produziu mais do que você já produziu até hoje no programa. O que mostra que você tem talento, que você tem condições de crescer. Mas acho, exatamente por isso e pelo que eu percebi aqui, que você tem mais ainda pra mostrar que você não mostrou hoje. Eu te diria assim que eu daria uma nota 6,5 pra você hoje. Dá pra passar de ano, mas ficou devendo um pouco. Vou deixar que eu vou conquistar a nota 10. Daniel, meu velho, se eu soubesse, tu tinha essas dancinhas comédia. Eu não tinha te passado pra frente, cara. É o assabe? É ali, cara. Tá escorregando a maionese. Que negócio é esse, velho? Deus me livre. Velhão, é o seguinte, cara. Tu é um guri que tem um talento, cara. Agora não vai virar esses cantor pop brega dos infernos que a gente tem que aguentar depois o resto da vida. Pelo amor de Deus, cara. Vai, toca a vida aí. Vai. Obrigado, obrigado. Obrigadão. Daniel Murata, o nosso wasabi com Dendê. Gostou, ficou satisfeito com 6,5? Ah, com certeza. Agora só falta conquistar o público e conseguir a nota 10. Você não ficou satisfeito com esses 6,5? Não. Vindo deles, qualquer coisa é boa, entendeu? Ah, então tudo bem. Vindo deles... É construtivo, então a gente pode sempre crescer mais e mais. É isso que eu vou tentar fazer. Mas vindo do público brasileiro, o melhor é levar 10, né? Ah, com certeza. Com certeza.